Bom pessoal, agora nós vamos ver um outro aspecto da prova de química e eu começo perguntando a professora Bethânia, a ver se os meninos concordam com relação a vocês falando que a prova foi bem linear. Então, houve questão assim que a resposta era direta, conhecimento bem elementar? Foi o que mais teve nessa prova. A linearidade, ela foi, ela imperou aqui, né? Porque, por exemplo, a primeira questão mesmo, que foi uma questão de temperatura e de ebulição, tá certo? Um aluno de primeiro ano, ou melhor... É isso que eu queria saber, um aluno de primeiro ano conseguiria fazer algumas questões? No nono ano, que estuda esse capítulo, no nono ano, ele conseguiria fazer. O que deixou realmente foi a questão de tampão, que foi uma questão que até hoje, assim, a gente só via cair mais dos dez últimos anos, só mais teoria. Aí, esse ano, eles colocaram um cálculo, tá certo? Mas eles também deram a fórmula, tá? Então, o aluno só tinha que saber aplicar a fórmula. O aluno tinha que trazer a fórmula já pronta, porque ele deu a fórmula. A questão de cinética foi uma questão boa, eu acho que foi a melhor questão da prova. Agora, fora isso, é cada item, né? A questão tem um item que deixa o aluno inseguro, né? E se o aluno foi com muita sede ao pote e marcou, aí resultado. Com errada, anulou, acerta. Tem uma questão de orgânica mesmo, que ele fala do hexano, do hexeno e fala da reação com o bromo. Só que com o bromo, aí o hexano, ao reagir com o bromo, ele precisa de luz. E ele botou solução, então só quem reagia era o alceno. Mas eu tenho certeza que esse item, muito aluno errou. Porque não pensou, ele se lembrou que o alcano, ele faz halogenação. E o bromo é um halogênio. Então, ele nem se tocou da situação da reação. Então, assim, você tem outras questões desse jeito. Entendeu? Então, uma falta de atenção na hora da prova, aí já... Isso não deixa de ser seletivo, né? Também. É, por isso que a gente está dizendo, está apostando no erro, né? Na falta de atenção. Mas não foi uma questão, assim, você diga, eita, não. Esse aqui só vai fazer o aluno que estudou realmente, o bom. E com relação à distribuição dos quesitos, professor Roberto Couto? Houve predomínio de orgânica? A orgânica voltou ao patamar anterior, quatro questões, 25%. Fisco química, uma leve queda, uma ascensão de química geral, mas foi bem distribuído. Nesse aspecto, não chego a dizer que é uma surpresa, mas o aumento da quantidade de química geral, convergindo também para a facilidade da prova e uma redução de fisico química. Eu faço minhas, todas as palavras da Bethânia. E ainda acrescento uma coisa, ela falou pela questão, que o aluno do novo ano faz. A segunda também, que é sobre modelos atômicos. Questões clássicas, sem muita inspiração. E eu senti mais ausência de alguns assuntos. Sim, alguns assuntos que ficaram ausentes. Tradicionalmente estavam, que tinha aquele espaço, o princípio de ler Châtelier, de ler Châtelier, que é o do deslocamento e equilíbrio, isso é fundamental. Quer dizer, todo ano caía essa questão. Não houve uma questão... Algum outro assunto, Bethânia, que também você viu que merecia estar presente na prova? Tradicionalmente estava presente? É, eles gostavam, assim, de KPS, produto de solubilidade, que não veio, né? Tabela periódica, tá certo? Mas, assim, são 16 questões, né? 16 questões tem que... Eles também têm isso. Eles não gostam de misturar muito assunto com a questão. Eles fazem isso na prova de orgânica. Aí eles pegam a questão de orgânica e botam ações. Mas, no normal da covesti, tabela periódica é tabela periódica. E eles mantiveram. Entendeu? Então foram 16 assuntos. Teve até mais assuntos abordados por causa de orgânica. Então a distribuição, na verdade, né? Agora, assim, substituiu o equilíbrio químico por essa questão número 1, que foi a questão mais fácil. Entendeu? Eu realmente achei uma queda de nível, até de inspiração, para criar a questão. Eles gostavam de fazer uma contextualização. Isso foi bom para vocês? Acharam bom, no fim de contas, que a prova tenha vindo mais amena? Ela colocou não, porque tira o caráter seletivo. Justamente. Em questão de dificuldade em fazer a prova, nenhuma. Porque o nível que a gente trabalhou em sala de aula passou longe do que a gente fez na prova hoje. Porém, concordo plenamente com a Amanda, porque isso vai dificultar bastante a seleção. A seleção será justamente nos erros dos candidatos e, possivelmente, nas discursivas. É, nas discursivas em português, né? Vamos ver o que é que isso vai gerar. Bom, eu agradeço a vocês. Terminamos mais uma etapa, não é? Os terceiros anistas agora chegaram à culminância com o vestibular maior, não é? Agora, outros vestibulares menores, que vão acontecer. Mas eu acho que agora vocês podem dizer que estão de férias. Aguardar agora o resultado, não é? Mas, finalmente, de férias. A gente ainda não. Nós temos aí, não é? Próximo fim de semana, novamente o SSA e primeiro e segundo ano. E estaremos juntos com vocês. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma